Enfim, chegou o dia do vídeo com os melhores protetores solares com cor. É um produto difícil de acertar porque tem muita coisa envolvida, tem o acabamento, tem o conforto na pele e tem a cor, né gente? Porque muitas vezes o protetor é do jeitinho que a gente gosta, mas não tem opção de cor. Então, hoje estão aqui nesse vídeo os meus preferidos e eu espero que eles sejam alguma referência pra vocês. Então já quero deixar esclarecido aqui, tem o melhor protetor solar pra quem e pra que situação? Vocês vão ver aqui que mesmo que eu tenha pele oleosa, eu não coloquei aqui nesse vídeo só protetor sequinho não, tá? Não é mate, nada disso. Eu coloquei aqui os protetores que servem para situações diferentes. Inclusive tem protetor que serve demais pra pele seca, pra pele normal, vocês vão ver aqui e vão entender. Porque a gente tem que levar em conta vários critérios, né? A gente tem o protetor solar que a gente quer usar dentro de casa, um que você quer pra atividade física, um que você quer pra sair, pra trabalhar, então eles podem ter características diferentes. E eu vou explicar tudinho aqui. Mas lembrando, não são resenhas, tá? Vocês vão ver que a maioria deles, acho que só um que não tem resenha aqui ainda no canal, mas aí eu vou direcionando nos cards, eu vou deixando os vídeos com as resenhas de cada um, porque aí se você interessar, é só ir lá pro vídeo que aí na resenha do produto tem tudo explicadinho. E se você está chegando no canal através desse vídeo, eu tenho uma coisa pra te contar. Se esse é o tipo de informação que você procura no YouTube, pode se inscrever aqui nesse canal, porque você vai encontrar isso e muito mais, tá? Porque eu faço bastante resenha de produtos pra pele, dou um foco especial no meu produto favorito, que é protetor solar, então tem protetor sem cor, com cor e de várias marcas que atendem vários tipos de pele e bolso. Então inscreva-se aqui no canal, ative o sininho pra você ficar sabendo de todos os vídeos novos e tem sempre muita coisa, porque aí sim você vai conseguir ter todas as informações que você está procurando. Pra quem conhece o blog há mais tempo, o Mulher Sem Photoshop, sabe que eu tenho um post lá de 2019 com os meus protetores com cor favoritos. Mas vocês podem considerar esse vídeo aqui como uma atualização daquele post, tá? E depois eu vou colocar lá também as mesmas informações que eu coloco aqui, vai ficar lá naquele post e eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos começar essa lista pelo Actine, tá? Aqui o Actine Color, eu tenho as três versões aqui. Este é o único protetor solar da lista que não tem resenha aqui no canal, mas vai ser um dos próximos, tá? Porque eu quero aproveitar que eu tenho as três cores e vou fazer o comparativo das cores no vídeo da resenha, porque se eu ficar fazendo a amostra de cores aqui, o vídeo vai ficar enorme, tá? Mas ele tem três opções, pele clara, pele morena e pele morena mais. Você encontra em farmácias por cerca de R$60 a R$70. Mas vamos fazer uma média aqui só pra eu fazer uma continha, pra vocês saberem uma relação aí do custo por grama que eu vou fazer pra todos os protetores. Eu vou colocar um preço médio de R$65, ele vem com 40 gramas. O que dá um custo de R$1,62 por grama. Ele tem um FPS 70, o FP-UVA é 24, ele é um protetor físico-químico, ou seja, ele tem os dois tipos de filtros UV. E embora a linha Actine da Darro seja uma linha específica pra pele oleosa, e este produto diga aqui que ele tem uma ação anti-oleosidade, eu vou contar pra vocês a minha experiência na minha pele oleosa. Ele não fica totalmente sequinho e eu não achei que ele tem controle de oleosidade. Mas por que eu coloquei ele nesse vídeo? Ele fica lindo na minha pele e ele fica confortável. Então eu usei esse produto aqui em alguns dias, em dias de calor, e eu consegui ficar com ele tranquilo, ele não dá aquela sensação de pele suja, ele fica muito bonito na minha pele, a pele fica viçosa, a cor pele clara dá certinho na minha pele. Então assim, ele no geral eu considero um excelente protetor com cor. Só não oferece controle de oleosidade na minha pele. Eu achei que depois de um tempo assim, a gente sente a pele assim, o dedo fica deslizando, sabe? Então assim, eu acho que pra quem tem a pele bem oleosa, mais oleosa do que a minha, isso vai incomodar. O segundo protetor é este aqui, o Bioderma Fotoderm Nude Touch FPS 50+. Tem resenha aqui no canal, então eu vou deixar aqui pra quem se interessar, vai lá pra saber mais detalhes. Vamos falar do preço. Em média, R$ 90,00. Mas gente, em promoção ele chega a R$ 78,00 e no preço normal ele vai até R$ 105,00. Então vale pesquisar. Eu coloquei um preço médio que eu encontrei agora online, R$ 90,00. Ele vem com 40ml, então dá uma média de R$ 2,25 por ml. Ele tem três opções de cor. Ele tem, eu tenho duas aqui. Este é o claro, tem o muito claro e tem a opção mais escura que é o dourado. O que fica certinho na minha pele é esse aqui, o muito claro, que é o que está no meu vídeo de resenha aqui do canal. Fica super certinho. Essa cor claro aqui, ela é muito parecida com o tom claro usado nas marcas da L'Oreal. La Roche-Posay, Vichy. Então é mais escuro do que a minha pele, tá? Ele é um protetor solar mineral, ou seja, 100% físico. E o FPS real desse produto é 62. Ele chama 50+, mas tem um FPS real de 62. E o FP-UVA é 25. Quanto ao acabamento, eu sugiro fortemente que vocês assistam a resenha completinha do produto, porque vocês vão entender como que ele funciona na minha pele. É o seguinte, gente. O acabamento depende totalmente da quantidade de produto que você usa. Porque ele forma um filme siliconado. Então quanto maior a quantidade, mais deslizante, mais siliconado ele fica. Então pra quem tem pele muito oleosa, isso dá uma sensação ruim de oleosidade excessiva. Aliás, nem precisa ser uma pele muito oleosa não, tá? Eu mesma que tenho uma pele oleosa controlada, eu já percebo isso. A partir de 16 gotas, o acabamento já desanda na minha pele e já não fica mais confortável. Então como que eu uso esse produto? Sempre por cima de uma camada de um protetor sem cor, mais sequinho. Aí eu coloco cerca de 16 gotas que fica tranquilo. Eu coloco 6 gotas de um lado, 6 aqui e 4 aqui. Aí o acabamento fica vicioso, fica lindo e fica super confortável. O próximo da lista é o protetor solar em bastão da Dermage. O PhotoAid Stick Color FPS99. Ele custa R$129,00, mas com o cupom LUPAS, porque eu sou parceira da Dermage. E você tem 10% de desconto em toda a loja com o cupom LUPAS. Então ele vai pra R$116,10. Ele vem com 12 gramas, o que dá uma relação de R$9,67 por grama. Ele tem 4 opções de cores e essa cor que dá certinha na minha pele é a mais clara de todos, que é a cor claro. Ele tem FPS99, o FP-UVA é 35 e é um protetor solar híbrido. E por que ele tá nessa lista? Porque ele é lindo na pele. Eu costumo falar que ele é um protetor solar para eventos. Então quem quer ficar com cara de maquiagem, porque nem todo protetor solar tem um acabamento bonito e parece uma base de maquiagem. Geralmente as bases de maquiagem são mais bonitas para você completar uma maquiagem nos olhos, passar blush, etc. Fazer aquela maquiagem completa mesmo. Então protetor solar não costuma ser tão bonito quanto as bases de maquiagem. Esse aqui é. Mas ele forma uma camada cremosa, mais densa. Então assim, para quem tem a pele muito oleosa e quer um controle de oleosidade, você não vai ter com esse produto. Ele fica sequinho na minha pele, mas assim, o meu dedo desliza um pouquinho. Então se você faz questão de um acabamento muito sequinho, mate e que controle a oleosidade, então esse protetor não vai servir para você, tá? Mas se você está acostumado a usar uma base cremosa de maquiagem e fica com esse acabamento mais deslizante assim na pele e já está acostumada, então você pode usar esse stick da Dermagy que aí ele vai ser legal para você. Já quero fazer uma comparação aqui porque muita gente pergunta se ele é diferente do stick da Adikos. Estou com ele aqui, ó, o protetor solar em stick da Adikos FPS80, também tem resenha aqui no canal. Gente, eles são muito parecidos. Eu acho que a camada cremosa do Adikos é assim um pouquinho mais densa, tá? Mas eles são muito parecidos e são muito bonitos os dois. Mas aí eu coloquei um critério de desempate para colocar só um aqui nesse vídeo, que no meu caso foi o preço, porque o Dermagy sai mais barato ou menos caro, né? Porque esse aqui custa 145 reais e a Adikos é muito enjoada para fazer promoção. É muito raro a gente ver promoção de Adikos em poucas épocas no ano que eles fazem promoção. Já a Dermagy é além do cupom de desconto, de vez em quando eles fazem umas gracinhas também. Mas, então, esse produto aqui, esses dois produtos são muito parecidos. Se você conhece um, você já sabe como é o outro, tá? Outro critério de desempate para o meu caso foi a questão da cor, porque essa cor aqui fica certinha na minha pele, tá? Agora, o Adikos, ele tem cinco opções de cores e pode ser que uma delas também sirva para você. Próximo da lista, o protetor solar da Neutrodina Sun Fresh Derm Care, que tem três opções de cores. Esse aqui é o Pele Clara. Esse protetor aqui tem tudo para ser sucesso, porque ele é fácil de achar. A gente vê muita promoção dele em farmácias e lojas de cosméticos. Então, vamos ver um preço médio aqui. Você encontra entre 50 a 60 reais, mas eu estou colocando aqui um preço que eu tenho encontrado bastante, que é 54 reais. Aí ele vem com 40 gramas e dá uma relação de 1,35 reais por grama. As opções de cor, pele clara, morena e negra. Nas redes sociais da Neutrodina Brasil, eles colocam modelos com os protetores e dão uma referência de cor bem bacana para vocês saberem qual que seria a cor ideal para vocês. Esse pele clara aqui é o que eu estou usando na minha resenha aqui no canal, que eu fiz há duas semanas mais ou menos. Então, corre lá porque tem todos os detalhes da composição. Características principais. FPS 70, FP-UVA 23. Ele tem um reforço antioxidante bem interessante. Vai lá na resenha que vocês vão ver direitinho a fórmula dele destrinchada. E em relação ao acabamento. Ele é mais sequinho, por exemplo, do que o Actine, que foi o primeiro protetor que eu mostrei. E costuma ficar bem na pele oleosa. Depois que eu mostrei esse produto aqui no canal e lá no Instagram, eu recebi muitas mensagens de quem já está usando. Claro que a gente sempre tem aquelas pessoas que não se dão bem com o produto de jeito nenhum, porque cada pele é de um jeito mesmo. Mas assim, a grande maioria das pessoas de pele oleosa que tem usado esse produto, tem gostado bastante e relatam uma experiência muito parecida com a que eu mostrei no meu vídeo. O próximo da lista é um velho conhecido para quem já acompanha o canal há mais tempo, que é o DD Cream da Anasol Clinicals. A Anasol Clinicals é uma marca dos laboratórios da UER, do sul do Brasil. Eles têm a marca Anasol, tem essa divisão de Anasol Clinicals, que são protetores, são produtos um pouco mais elaborados. Também tem a Hidra Bene, que é uma marca de skincare também, que está sendo bem conhecida, tem produtos muito legais. E este produto aqui, ele só tem um porém, uma questão negativa que eu considero, que é a única opção de cor. Então, ele não tem a chamada cor universal não, viu? Aliás, esse negócio de cor universal é muito complicado. Mas, ele atende a pele clara como a minha, ele fica muito bonito na minha pele. Mas, se você tem a pele mais escura, então ele não vai ficar legal em você. Preço médio, R$ 73,00, ele vem com 40 gramas, o que dá uma relação de R$ 1,82 por grama. Ele tem um FPS 75, o FP UVA é 34. É um protetor solar híbrido ou físico-químico. Quando eu falo híbrido e físico-químico, é a mesma coisa, tá, gente? Eu estou falando em relação aos filtros UV que estão nos produtos. E ele fica bem sequinho. Assim que eu experimentei esse produto e que eu fiz os testes, acho que foi em 2019 ou 2018, agora eu não lembro mais, mas eu já conheço ele há mais tempo. Assim que eu usei, eu já coloquei na minha lista dos melhores, porque realmente eu gostei demais dele, ele fica muito confortável na minha pele e fica muito bonito também, ele dá um acabamento viçoso. Agora, eu quero falar dos dois protetores da Solst, que são dos laboratórios Axigran, que também é uma marca brasileira. São excelentes produtos e são os meus favoritos. Mas, eu quero deixar aqui bem claro pra vocês que esses dois produtos são muito parecidos, mas eles têm diferenças importantes. Vamos lá. Este aqui é o Solst Protetor Solar com cor FPS 50. Ele tem três opções de cores e ele não é resistente à água. E este aqui é a versão Solst Sport. Ele tem um FPS 60 e ele tem seis opções de cores. E este aqui, sim, é resistente à água, suor e é recomendado pra atividade física. Esses dois aqui têm a opção beige claro, que é exatamente o meu tom de pele. Eles ficam lindos na minha pele. Só que, este aqui que não é resistente à água, é mais bonito na minha pele do que o Sport. Porque ele fica mais viçoso, dá pra sentir uma diferença, porque este aqui fica mais mate, mais opaco, então não fica tão bonito. Porém, aí fica aquela questão. Você quer um protetor um pouco mais bonito, mas que não seja resistente à água, ou pra você a resistência à água é um fator importante? Aí você escolhe esse, né? Então, por isso que eu falo que pra cada gosto, pra cada objetivo, pra cada situação, a gente tem um protetor que atende melhor. Então, é muito difícil você falar qual é o melhor. Tem que saber qual é o melhor pra você naquele momento. Então, o Solst Sport é o que eu ainda não resenhei aqui no canal, tá, gente? Mas deixa eu dar as características principais aqui. Do FPS 50, você tem um FP UVA 19, e nesse aqui, FPS 60, você tem um FP UVA de 20.8. Os dois protetores são 100% orgânicos ou 100% químicos, e pra pele oleosa, pra mim, são as melhores opções, tá? Se você me perguntar assim, ah, um protetor que vai pra praia, que faz atividade física, que precisa ser bem resistente, esses aqui são os mais interessantes. O Bioderma também é bem resistente, tá? Também acho bem interessante, mas tem essa questão da quantidade e que eu acho, assim, pra ir pra uma praia, por exemplo, tem que usar um protetor por baixo, porque 16 gotinhas do produto pra proteção, assim, pra uma praia, eu que tenho melasma, eu acho pouco, tá? Mas aí, fica a seu critério, tá, gente? Eu tô colocando aqui as opções e as diferenças. Esqueci de falar o preço, né, gente? Eu vou colocar um preço médio aqui, porque tem algumas variações, mas um preço médio de R$78,00, com 55 gramas, o que dá uma relação de R$1,41 por grama. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão das diferenças de preço que você encontra, por quê? Esse produto você vê muito online por R$70,00 e pouquinho, até R$89,00, tá? Mas aí vai variar também o lugar onde você tá comprando, o frete, algumas promoções. A loja Dermadoctor, que é uma loja que tem uma parceria comigo já há bastante tempo, eu tenho um cupom de desconto lá, que é o Nuvilela Paz 10, e aí você, na hora de pesquisar, dá uma olhada lá e coloca esse desconto de 10% pra ver se fica mais interessante pra você, tá? Mas também encontra em outras plataformas, igual a Americanas, Amazon, dá pra encontrar também. Aí tem que ver se essa relação aí do frete fica mais interessante pra você ou não. E o último protetor desse vídeo que é o Needs Beauty FPS 70. Eu já fiz a resenha desse produto aqui ano passado e quem assistiu viu que eu realmente fiquei apaixonada por esse produto, mesmo que ele não seja para o meu tipo de pele. Gente, ele não fica sequinho, ele é um protetor mais hidratante, então ele deixa uma camada hidratante na pele, não seca, tá? Mas eu acho super confortável. Pra usar em casa, então, eu que tô ficando direto em casa, eu acho ele excelente, e ele tá nesse vídeo aqui, principalmente por causa da relação custo-benefício. É o protetor mais barato que tem aqui, e ele atende muito bem. Olha só, ele custa, sem promoção, R$ 37,40, o que dá R$ 0,92 por grama. E detalhe, ele é vendido na Droga Raia e Drogazil, e eles fazem muita promoção de todos os produtos da marca Needs, que é uma marca própria, exclusiva dessa rede. Então, é fácil de você encontrar promoção por até R$ 25,90. Então, o custo-benefício dele é realmente imbatível. E é aí que eu falo sempre pra vocês aqui dessa relação custo-benefício, né gente? Porque, não tem jeito de eu excluir dessa lista de melhores produtos, um protetor solar com essa relação custo-benefício. Vocês pensam comigo. Às vezes uma pessoa só preocupa com o acabamento sequinho. Aí tem várias opções aqui, mas num preço que ela não consegue pagar. Então, assim, é muito melhor você usar o produto e ter os benefícios da proteção solar, mesmo que ele não tenha o acabamento que você curte, que seja o ideal pra você. Mas, se você consegue comprar e consegue usar todos os dias e consegue retocar, então ele é o melhor pra você. Então, a gente tem que fazer aí um balanço, né, da questão de acabamento, de conforto e também de preço. Isso é muito importante, porque você vai usar numa quantidade razoável. Então, você tem que considerar que você vai estar sempre comprando aquele produto. Então, esse produto tá aqui principalmente por causa disso, mas, mesmo assim, eu acho na minha pele, eu acho super confortável. Não é aquele, aquele hidratante que fica, assim, muito oleoso, que te dá uma sensação de pele suja. Não é. Eu acho super confortável e ele fica muito bonito na minha pele. Você deve estar sentindo falta de alguns produtos aí, então, deixa eu esclarecer uma coisa. Eu coloquei nesse vídeo os melhores protetores que eu conheço e que eu já usei. Então, aqui nesse vídeo, até esse momento, eu coloquei os que estão aqui comigo pra eu poder mostrar pra vocês. Mas, eu quero mencionar também um protetor que não tenho mais aqui comigo, já acabou e eu joguei a embalagem fora, mas que eu considero excelente, que é o Biosole BB FPS30 da Adatina. Tem resenha aqui no canal, ele tem quatro opções de cores e a minha cor é a mais clara, é a cor 15. Esse produto na versão FPS30, eu conheço e fica bem sequinho, mas eu não estou vendo mais no site da própria Adatina, tá? Eu vi esse produto à venda em outras farmácias, em outras lojas e aí ele tá com preço bem legal, porque o preço médio dele era R$130 e ele tá com 50% em algumas farmácias, então ele vai pra R$65 e vem com 40 gramas. Então, nesse preço promocional aí, a relação fica de R$1,62 por grama. O que está no site da Adatina atualmente é o FPS60, mas esse eu não usei ainda, tá? É bem importante falar isso, porque os produtos da mesma linha, com o mesmo nome, mas com FPS diferente, costumam dar muita diferença de acabamento, então eu não posso falar do FPS60. Se você já conhece o FPS60, então deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Na loja da Adatina também a gente tem um cupom de desconto lá, que é o Luciana10, aí você pode usar para os produtos que você já conhece, que você vai ter 10% de desconto. E tem mais um produto que eu quero mencionar aqui nesse vídeo, que eu já considerei como um dos melhores, ele era lindo na minha pele, ficava perfeito, que é o Episol Color FPS70. Eu tenho uma resenha aqui no canal, que é de 2019, e eu falei, gente, eu só fui elogios com esse protetor, porque ele realmente era ótimo na minha pele. Porém, a formulação desse produto mudou, e recentemente eu comprei a fórmula nova, e realmente agora não está legal mais, por isso que ele não está nesse vídeo, tá? Ele estava no meu post dos melhores protetores com cor de 2019, mas agora na atualização, infelizmente, eu vou tirar esse produto, porque ele não ficou legal. Eu vou trazer resenha da fórmula nova em breve, tá? Ele está sendo testado nesses dias aqui, e aí em breve ele vem aqui para o canal. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, e eu estou deixando aqui mais dois vídeos para você complementar essas informações, para quem está procurando um bom protetor solar para chamar de seu, então vai ser bem interessante, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, um beijo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.